Um acidente acabou deixando dois irmãos feridos na noite deste domingo. O carro que eles estavam capotou depois de colidir com outro veículo parado. O caso aconteceu na rua João Cessifilho, em Uvaranas. Socorristas resgataram as vítimas e uma delas acabou ficando presa nas ferragens. Segundo informações recolhidas no local do acidente, o capotamento aconteceu depois com o Chevrolet Tracker, perdeu o controle e acabou colidindo contra um Corsa. O médico do SAMU esteve no local e prestou os primeiros atendimentos. Eles foram levados às pressas aos hospitais. Não há informações de como o motorista perdeu o controle do veículo. O que é que é que é que é que é o motorista? Obrigado. 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 Obrigado.